Boa noite. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES é porta de entrada no ensino superior para estudantes de origem pobre. Na atual edição do FIES, o governo federal oferece 150 mil novos financiamento, mas é bom correr contra o tempo. As inscrições encerram nesta sexta-feira, dia 10. O resultado será divulgado no dia 13. Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site do programa. Neste semestre, o governo reduziu o teto do financiamento aos estudantes. O limite mensal do FIES passou de R$ 7 mil para R$ 5 mil. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano. O percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. O candidato deve ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. A oferta de vagas do FIES dá prioridade aos cursos de engenharia, formação de professores e áreas de saúde. Além das áreas prioritárias, o programa valoriza os cursos com melhores índices de qualidade em avaliações do MEC. Para participar, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem e não ter zerado a redação. O FIES é essencial para milhares de jovens conseguirem ingressar em um curso superior. Todavia, é preciso ainda que as universidades prestem uma educação mais qualificada, uma vez que, não raro, apresentam problemas, até de infraestrutura, que acabam prejudicando a formação dos alunos. O Brasil ainda é um país formado majoritariamente por jovens e é preciso formá-los bem para que possam ocupar bons lugares no mercado de trabalho e também devolver, por meio deles, o conhecimento a uma nova legião de jovens. Sem uma educação de qualidade, não há país no mundo que consiga se desenvolver. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.